Olá pessoal, nós hoje vamos falar sobre ideias para festa junina para vocês conseguirem reproduzir em casa. Todas as fotos que eu vou falar nesse vídeo vai estar no blog, assim como eu vou deixar também alguns moldes para vocês conseguirem reproduzir esses temas, essas ideias em casa. Então vamos lá! Bom, nessa primeira ideia é um arraiar em casa bem simples, que vocês podem ver que pegou um papel normal em casa marrom, colocou também um espantalho, um balão, um violão no fundo da mesa para que fizesse jus, né? A festa junina. Na mesa colocou algumas bandeirinhas no bolo simples, vocês podem ver que o bolo é super simples, só com uma bandeirinha no palito de churrasco e algum chapéu de festa junina com tecido, que colocou alguns doces. É simples, mas fica lindo e super fácil de fazer. Na foto ao lado vocês podem ver argolas de papel. Na escola eu fazia muito essa argola para festa junina com pedaços de revista também, se vocês quiserem economizar com papel colorido, vocês podem fazer com revista essas argolas. É muito fácil de fazer, é só você cortar tiras de papel, né? Aí depende da espessura que você quer que a sua argola fique e colar uma ponta na outra. Depois você pega outra tira, passa por dentro da argola e cola a ponta de novo. E assim sucessivamente até você fazer um cordão de argola para pendurar. Nessa ideia aqui, você pode ver que tem alguns caixotes de feira e aí com pedaços de madeira fez uma barraquinha. E é só você poder decorar essa barraquinha. Você pode botar barraca do beijo, barraca de doces. Você pode escrever o que você quiser, caso você queira fazer uma barraquinha dessa em casa, que é super fácil. Esses caixotes de feira geralmente vendem por R$15,00. Vocês encontram em mercado, vocês podem pedir em mercado, vocês podem comprar em lugares que vendem fruta, que ou eles dão ou eles vendem super baratinho. Do lado vocês podem ver que tem sanduichinhos super simples de fazer com bandeirinhas feitas de papel. Eu vou deixar o molde das bandeirinhas lá no blog coladas com palito de dente. Aqui, boca de palhaço, né? Não pode faltar. Aqui no canal vocês encontram como fazer uma boca de palhaço. Eu vou deixar o link aqui abaixo no box de informações para vocês poderem reproduzir em casa. E é muito fácil de fazer. É só um pedaço de madeira que você ou desenha com pincel ou com o próprio papel. Você vai montando o palhaço e aí é só tacar a bola dentro da boca do palhaço. As crianças adoram. Do lado tem uma bandeja que é barraquinha de doce, né? Eu também já reproduzi uma bandeja aqui no canal para vocês aprenderem. Eu vou também deixar o link disponível para vocês. E é muito fácil, ó. É só uma caixa revestida com palito de churrasco e bandeirinhas. Fica super fácil de fazer em casa. Aqui você tem, ó, argolas, né? Na garrafa. Jogo da argola. Essa argola você consegue achar facilmente em loja de R$1,99, loja de artigo de artesanato. Garrafa de refrigerante pintada. Se vocês não quiserem reproduzir com carinhas e tal, vocês podem só pintar. E fica super bonitinho, ó. Esse chapéu é feito de EVA. E o cabelinho da garrafa é feito com fita. E aí você passa na tesoura que faz esses cachinhos. E os olhos você pode também desenhar. Esses aí eles vendem, mas você pode desenhar se vocês quiserem. Fica uma gracinha. Ao lado vocês podem ver um bolo fake, que é feito de isopor, tá? Revestido com tecido. Com tecido quadriculado e com tecido de chita. E aí no meio tem pipoca. Então é só fazer pipoca e ir colando no isopor pra fazer esse bolo fake. E em cima colocar um enfeite, né? De porcelana com florzinha. Muito bonitinho. E é super fácil de reproduzir. Aqui nós temos outra comida, né? Que vocês podem fazer também com palito de dente e bandeirinha. Essa aí tá espetada no milho. E ao lado um centro de mesa, que vocês podem fazer colando pipoca no papelão. No palito de churrasco também. Aqui nós temos bandejas, né? Como se fossem bandejas pros doces, né? Com chup-chup, doce de abóbora, paçoca, pé de moleque. Dentro do chapéu de caipira e dentro desse chapéu é só colocar tecido. Pode ser tanto tecido de chita como tecido quadriculado, como tá na foto. Ao lado nós temos canjica. Dentro de uma cesta normal. E dentro dessa cesta foi colocado um tecido de chita com palito de churrasco e a bandeirinha. Além dos espantalhos que foi colocado também na parte de trás da bandeja. E ficou uma graça. Super simples de vocês fazerem em casa, tá? Só pra receber os seus amigos é fácil de reproduzir. Nessa aqui, ó, vocês podem ver que são forminhas em formato de chapéu de caipira. Isso vende em loja de artesanato. É baratinho, custa menos de um real cada forminha. E aí é só com palito de churrasco fazer também uma bandeirinha pra colocar entre as paçocas. E lá atrás vocês podem ver também outro tipo de forminha. Que se vocês não acharem a forminha direcionada pra festa junina. É super fácil também de vocês comprarem uma forminha neutra. E colocar as bandeirinhas, né? Colar as bandeirinhas na forminha. Ao lado a gente tem uma ideia simples também de mesa. Pra você botar em casa. O fundo da mesa é com papel crepom. Fita de papel crepom cortada. E aí vai colocando de várias cores diferentes pra fazer esse colorido. Chapéu de caipira e bandeirinhas. Na mesa tem dois tipos de tecido. Tem aquele tecido que é tipo de saco de batata. Com quadriculado por cima. Nesse quadriculado você, se você quiser, pode usar também tecido de chita. Que também fica legal. Vocês podem ver que as bandejas elas são super neutras. Brancas, amarelas. Não são pra uma festa só específica. E aí foi só colocando os doces do tema típico para a festa junina. E colocaram também algumas latas com girassol fake. Ficou super bacana. Aqui nessa imagem vocês podem ver que é um centro de decoração de mesa. Feito de... com uma lata, né? Um pote de azeitona. E aí foi revestido com tecido e bandeirinhas. E colocaram dentro desse pote sal grosso e espetaram pirulitos de doce de abóbora. Ficou uma graça. Do lado, outro jeito de você colocar o chapéu de caipira como bandeja. Então esse aí tá do modo ao contrário, né? Tá do modo normal. E colocaram docinhos em volta desse chapéu. No topo do chapéu o docinho iria fazer muito peso, né? Não iria conseguir suportar. Então eles só colocaram um quadradinho de tecido de chita com uns botões coloridos. E ficou um charme. Ó, e vocês podem ver que o tecido da mesa é de chita. E várias chitas de retalho coloridos. Ficou muito legal. Aqui nessa ideia, é uma ideia pra você fazer de fogueira. Então é só você pegar uma pequena vela ou a vela do tamanho que você quiser. Cortar papel de seda vermelho e amarelo em formato de fogueira. Eu vou deixar o molde aqui abaixo no box de informações. E depois a pessoa só colou pedaços de galho de árvore que você encontra no chão facilmente, né? Na rua. E foi colando em volta da fogueira. Do outro lado pegou latinha de atum. Né? A gente também consegue essas latinhas facilmente. E foi só colocando grampos de roupa, né? De varal mesmo. Em volta. E aí no meio colocou uma vela pra esse centro de mesa. Vocês podem ver também que tem... No centro de mesa eles foram colocados em cima de uma faixa de chita. E aqui a outra ideia é sobre forminha também. Vocês podem ver que são forminhas coloridas simples e que elas foram revestidas pra ser de festa junina. Então, ó. Palito de dente cortado na lateral das forminhas e bandeirinhas presas num barbante. E aí formou a forminha pra festa junina. Aqui, mais uma ideia pra decoração da mesa. Vocês podem ver que é uma garrafa de vinho e duas garrafas. Eu acho que é Skol Beats. Que é azul, tá vendo? Mas vocês podem fazer com qualquer garrafa. Tanto de vinho verde, como garrafa de Heine. Qualquer garrafa vocês podem fazer. E aí foi só revestido com tecido de chita. E a mesma forminha que é utilizada pra docinho, em formato de chapéu de caipira, foi colocada como chapéu da garrafa. Assim como a imagem ao lado, que são gravatas de tecido, ó. Que você mesmo pode fazer tecido. E aí é só colocar bandeirinhas e a própria forminha de doce, miniatura de chapéu de caipira na gravata. Pra você distribuir pros convidados que não vão fantasiados, pros homens. Vocês podem distribuir essas gravatas pra eles entrarem no clima da festa. Aqui nós temos duas ideias, né, de brinquedo também. Essa ideia aqui é mais simples. Que só pegou garrafas, né, e pintou. E aí, e revestiu a argola de tecido. Ficou muito bacana. Ao lado nós temos o jogo da lata. Então, pegou lata de leite, pode ser lata de milho, pode ser lata de tomate. Depende do tamanho que você quer as suas latas. Só revestiu de papel e fez a carinha com o próprio papel. E uma bola de meia pra poder acertar essas latas e derrubar. Super simples de reproduzir em casa. E ao lado, quem quiser fazer lembrancinha pra festa junina. Vocês podem ver que são grampos de roupa, né, de varal. Revestido com tecido e em cima só foi colocado pingente de festa junina. Esses pingentes vocês conseguem encontrar facilmente em armarinhos e lojas de artesanato. Aqui mais uma mesa pra festa junina. Dentro de casa, vocês podem ver que tem aquele tecido de saco de batata com chita por cima, com tecido de chita por cima. Só que esse tecido de chita, ela tá em formato de bandeirinha na hora que cai, né, na hora que cai por cima do tecido. Tem outros pedaços de tecido de chita espalhado pela mesa, em cima das bandejas comuns, em cima amarrado nas panelas. Tem chita no fundo da mesa em formato de bandeirinha. E também a chita tá revestindo os vasos que estão em cima da mesa. Então, vocês podem usar e abusar do tecido de chita. Aqui ao lado, vocês podem ver outra brincadeira que é de pescaria. Que foi usado um carrinho de mão com areia e colocado os peixinhos de papel, né, dentro dessa areia. Pra as crianças poderem pescar. Muito legal também, muito simples de fazer. Você não precisa nem comprar, porque você pode fazer essa pescaria em qualquer recipiente. Pode fazer numa bacia, só encher de areia e colocar os peixinhos de papel. Aqui nós temos uma ideia bem simples pra vocês poderem colocar os descartáveis, né, os talheres descartáveis. Então, é uma caixa revestida com guardanapo quadriculado. E colocado aquela mini forminha também, em formato de chapéu caipira. E só colocar os talheres dentro. Ao lado, nós temos um saquinho de suspiro, pra ser também lembrancinha do arraiá. É muito simples de vocês fazerem, de vocês reproduzirem. Eu vou deixar a receita de como fazer suspiro lá no blog. E o link vai estar aqui abaixo, no box de informações pra vocês. E suspiro, você pode fazer do tamanho que vocês quiserem. E esse aqui, no caso, é miniatura. E pra vocês darem de lembrancinha, realmente, o miniatura é o melhor. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!